O Pri Priaporta está aqui na BR-343, aqui próximo, ao lado do Eros. E aconteceu aqui um acidente, felizmente, sem vítimas. Aquele caminhão ali acabou descendo aqui, saiu da rodovia e desceu ali. O motorista nos contava que está transportando farinha e ração. Ração para galinha, para frango. Vinha de Fortaleza no sentido para, felizmente, como eu disse, ninguém ficou ferido neste pequeno acidente aqui na BR-343.